Retornamos então à história de José e agora ele já está no Egito. É muito interessante, tem males que vêm à nossa vida e que na verdade, provocados por outras pessoas ou por circunstâncias que nós não gostaríamos que realmente acontecesse e que nós não podemos dizer, às vezes como provérbio popular, que tem males que vêm para bem. Não é isso, mas tem males que realmente podem se comportar, situações que são assim bem ruins e que podem se comportar como portas, como oportunidades para outras coisas boas que não aconteceriam sem elas. E aqui nós vemos exatamente isso com a história de José. José foi parar no Egito vendido pelos seus irmãos. Quando ele então é comprado por esse homem chamado Putifar, o homem percebe que tudo aquilo que aquele que é o seu servo, José, realiza, realmente prospera. E volto a dizer, o nome de José é isso, multiplicar. Por isso sempre se diz que aquilo que José fazia, Deus multiplicava. Fazia mais ainda, ele fazia um pouco e Deus multiplicava aquilo que ele fazia. Para dizer que qualquer coisa que caía na mão dele, ele administrava muito bem, porque a graça de Deus o acompanhava. E aqui José conseguiu tanto destaque que em pouco tempo Putifar colocou ele à frente da sua casa. E aí é o primeiro momento de glória de José. Imagina um servo se transformar no administrador daquela casa. E a única coisa que é dita para o Putifar é que ele não pode comer, não pode mexer com o pão que Putifar comia. Na interpretação judaica, essa relação de pão de Putifar é a referência típica à sua mulher, que nós vemos aqui aparecendo na sequência, porque ela se interessa por José. E ela então quer cometer adultério com José. E José se nega a isso, mas infelizmente acaba caindo numa armadilha dela. Não é que José cede aquela armadilha que ela elaborou, mas ele acaba caindo na armadilha e ela que seria descoberta, resolve transferir a culpa para José e aquilo que caminhava muito bem, termina com um desfecho pior ainda, porque José é preso. Essa é a parte triste da história, né? José começou de um jeito ruim, cresceu e depois minguou novamente. Mas isso daqui é a preparação da história do próprio povo de Deus, que vai acontecer no Egito e também o que acontece na vida da gente. Altos e baixos. Mas Deus, que acompanhava José para o Egito, que multiplicava o que ele fazia, também o acompanha para a prisão. E essa prisão será uma oportunidade, então, de José fazer aquilo que fez na casa de Potifar, num nível muito mais alto. Mas vejam como é interessante. Existe um provérbio popular que é a oportunidade que faz o ladrão. Nós precisamos mostrar que esse provérbio não é bem verdade, porque a oportunidade só faz o ladrão quando o coração já está corrompido, aguardando simplesmente a oportunidade, então, de realizar um ato. José é o modelo contrário daquele que assimilou a palavra, que assimilou de verdade a vontade de Deus e que é correto, indiferente da situação que seja colocado diante de si. E mesmo nas coisas que são tristes, será Deus que vai justificá-lo.